Que Jesus cantava Glória a Deus, nas palminhas, vai! Vejo Daniel na cova dos leões Vejo o demor em muitos corações Mas ele sabia quem estava lá Era o leão da tribo de Judá Então, louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve, louve ao Senhor Emanuel Louve, louve, louve ao Senhor Ele é o rei O rei de Israel Estou terminando ainda Não acabei essa música Surgiu lá no acampamento, né? Né, Abraão? Vem cá, Abraão! Vou fazer aquele vocal lá, legal Vai lá com o Alberto lá Voz masculina aí Vem cá, Abraão! Vem cá, Abraão! Beijo, Daniel Ele é o rei, o rei de Israel Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve, Louema do Israel Louve, louve, louve ao Senhor Ele é o cordeiro, o rei de Israel Louve, louve, louve ao Senhor Vejo Elias contra Jezabel Vejo cair fogo do céu Pois ele sabia quem estava lá Era o leão da tribo de Judá Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve, Louema doel Louve, louve, louve ao Senhor Ele é o rei, o rei de Israel Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve ao Emmanuel Louve, louve, louve ao Senhor Ele é o rei, o rei de Israel Vejo Elias contra Jezabel E de repente caiu no céu Mas ele sabia quem estava ali Era o leão da tribo de Israel Fiz agora a letra, tá? Vai lá, aprovisa aí Essa aqui eu fiz agora, aprovisa aí Você que é bom aí? Você não é o Davi do século XXI? Não, eu quero ver São historinhas que eu tô compondo, tá? São várias histórias Daniel, Elias Qual mais que te tocou aí da Bíblia? E um grande muro diante de mim Sou Josué, filho de Elohim Vou dar um grito e tudo vai cair Pois eu sou filho também, filho de Davi Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve, louve o Emmanuel Louve, louve, louve ao Senhor Ele é o nosso Deus, o Deus de Israel Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve, louve ao Senhor Ele é o rei, o rei de Israel Vejo Moisés abrir o mar vermelho Vejo o inimigo atrás também com ele Mas ele sabia quem estava lá Era o leão da tribo de Judá Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve, louve ao Senhor Ele é o rei, o rei de Israel Só murmurando, vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô pensando Josué é bom, Josué, Jericó Eu vi o muro diante de mim Mas não temi, sou filho de Elohim Este Elohim esteve em Judá E agora está aqui para o mundo rachar Esse Josué lá em Jericó E o provo bradando pro muro cair Mas eles sabiam quem estava ali Era o leão da tribo de Judá Então, louve, louve, louve ao Senhor Louve, louve o Emmanuel Louve, louve, louve ao Senhor Ao nosso Deus, o Deus de Israel Elohim, eu já dai, adonai Elohim, eu já dai, adonai Elohim, eu já dai, adonai E sua magia Elohim, eu já dai, adonai Jesus é o Messia Elohim, eu já dai, adonai A luz em que ele nasceu Em Belém de Judá Ele é o grande o sol Ele é Jeová Ele é o Messia O Santo de Israel O Santo de Israel Ele é Jesus O Emmanuel Elohim, eu já dai, adonai 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 Em sua magia Elohim, eu já dai, adonai Jesus é o Messia Elohim, eu já dai, adonai Entrou em Jerusalém Entrou em Jerusalém Montado em jumentinho Por trinta moedas de prata Ele foi vendido Sentido, eu já dai, adonai Em nome do Senhor Em nome do Senhor Ouça ao Israel O Messia da igreja Entrou em Jerusalém Contado em Jerusalém Contado em Jerusalém Contado em Jerusalém Onde a marido Ele foi vendido Ele foi vendido Te fez o que vem Agora bem alto pra Israel Onde a marido Ouve o Israel O Messias ainda te ama Elohim, El Shaddai, Adonai Elohim, El Shaddai, Adonai Elohim, El Shaddai, Adonai Elohim, El Shaddai, Adonai E sua magia Elohim, El Shaddai, Adonai Vai atropelar o Elo, João aqui Deus é o Messias, Elohim El Shaddai, Adonai Vamos atropelar o Joaquim aqui, pelo amor de Deus Benjamin, Benjamin Ambrada Igreja É isso aí, Shalom Glória a Deus